Olá a todos, bom dia, estou aqui no hospital Manuel Martins, mais um mutirão aí do Ecodoppler. São vários mutirões, tenho certeza que muita gente que estava na fila, a gente estava até dois anos na fila para ser atendido, e agora a gente veio para zerar essas filas fazendo os mutirões. Vai trazer alívio, tirar dor de pessoas, e vamos trabalhar sempre para melhorar e dar conforto às pessoas de Itatiaia, que há muito tempo estava desassistido, e que agora vamos trabalhar firme, sabemos das dificuldades, mas queremos e vamos fazer o melhor para Itatiaiaia.